Novos fatos são relatados sobre a morte de Sebastião Pereira, 65 anos de idade, vítima de um espancamento em Pato Branco. A primeira versão foi contestada por uma filha da vítima menor de idade que estava junto com o pai, no momento em que ele foi vítima das agressões que resultaram em sua morte. O Conselho Tutelar, pastor Altair, a pedido da família, relatou a nova versão. Temos o fato de um adolescente que estava junto no momento em que estava acontecendo o crime, inclusive foi proteger o pai, foi vítima também de um cidadão lá no local, teve com agressões, com hematomas, que a gente ontem mesmo já fez o exame de lesão corporal no ML. Tem um novo boletim de ocorrência em desfavor das pessoas que ela apontou que foram os agressores dela e que, segundo ela, o seu genitor não chegou a entrar dentro do estabelecimento comercial. Ele pôs o pé sobre o meu fio, já veio um grupo de pessoas e começou a agredi-lo naquele momento. A primeira versão de que ele teria invadido e agredido o bar, então, não é a versão confirmada pela família da vítima? Não, não seria essa pela filha, né, que estava no local no momento e mais pessoas que presenciaram os fatos, que não foi essa a versão, que realmente, quando ele chegou no local, ele estava na rua ainda e começou a ser agredido. E aí, como também, segundo ela, estava alcoolizado, não teve nenhuma chance de defesa, porque veio quatro ou cinco pessoas e começaram a agredir-lo dentro da, no meio da rua. O ex-fato, essas quatro ou cinco pessoas, foi confirmado pela mãe, que veio ontem à tarde no conselho e que falou que não foi só uma pessoa, que foi relato da mãe aqui no conselho, que foi entre quatro e cinco pessoas que agrediram a vítima. Inclusive, a família tem imagens que comprovam esta versão de que ele sequer chegou a entrar no bar. É, segundo a família, eles têm imagens em mãos, já passaram para a polícia civil, que vai estar no caso, que não houve realmente essa invasão, relatado pela mãe, que sim, comprova que realmente foi na entrada, na chegada, ele já foi recebido no local do estabelecimento sendo agredido, sem pôr o pé para dentro do outro, nem na calçada ele não estava. Isso é informações da própria família e da própria vítima também, filha que foi agredida, que tentou socorrer o pai, no momento se bolhou em cima do pai para socorrer, e naquele momento foi agredida por um cidadão lá, que ela citou o nome para a polícia.